Faz 5 anos que não compro um pano de prato Só jogo açúcar e acetona pra lavar Sem esfregar e nem que boa eu uso Aí pessoal, vou pegar uma colher de sopa do açúcar Jogar aqui em cima do nosso pano de prato Sabão e pó, eu vou estar colocando, ó Duas colheres de sopa Duas fatinhas Uma colher de sopa do bicarbonato de ódio Acetona, só uma tampinha Só isso, ó Uma luva, a minha pazinha E a água, eu fervi Você joga, começa a mexer Um pouquinho de água aqui, temperatura ambiente Pra gente tá misturando, peraí Então eu vou mexer aqui Eu vou deixar de molho por mais ou menos uns 40 minutos Bom pessoal, eu já deixei eles de molho Nós vamos jogar aqui na máquina Ligar pra gente fazer o enxague Oi! E olha isso pessoal, que maravilha Maravilha!